Música Um velho calção de banho, o dia pra vadiar Um mar que não tem tamanho, e um arco-íris no ar Depois na praça caíme, sentir preguiça no corpo E numa esteira de firme, beber uma água de coco é bom Passar uma tarde Itapuã, o sol que arde Itapuã Ouvindo o mar Itapuã, falar de amor Itapuã Passar uma tarde Itapuã, o sol que arde Itapuã Ouvindo o mar Itapuã, falar de amor Itapuã Enquanto o mar inaugura Um verde novinho em folha Argumentar com doçura Com uma cachaça de rolha E com o olhar esquecido No encontro de céu e mar Bem devagar Ir sentindo a terra toda rodar Itapuã Passar uma tarde Itapuã O sol que arde Itapuã